A leitura de histórias em quadrinhos é uma diversão para crianças e adultos. Em Juiz de Fora, existem artistas que utilizam esse meio de expressão, como é o caso da Sarah, que começou seu trabalho com quadrinhos ainda na faculdade. Influenciada por Maurício de Souza e Angeli, hoje ela trabalha com um namorado em uma graphic novel e tem sua própria personagem, a Sarah Joker. A Sarah Joker é uma personagem baseada na minha autobiografia, mais ou menos na época em que eu tinha os 19 para 20 anos. E é a história de uma nerd que não consegue namorado. E agora ela está virando chefe de cozinha e está fazendo algumas receitas para um blog de culinária. Eu sempre escrevi, sempre gostei muito de desenhar. Então eu me encontrei no teatro e no quadrinho, exatamente porque ali eu posso contar uma história. Mesmo que não seja a minha, eu estou sempre contando uma história para alguém. A maior dificuldade de trabalhar com quadrinho de humor é ter o timing certo da piada. Já com outros quadrinhos o problema são os roteiros. Trabalhar de uma forma que aquela graphic novel, aquele roteiro, seja extremamente verossímil e você consiga se sentir dentro da história e se identificar com os personagens. Outro quadrinista da cidade é o Douglas, que fez uma exposição no início de novembro sobre seus personagens, os mullets. Os mullets são quatro personagens que eu crio desde... fazem dez anos. E são baseados em quatro amigos, eu mais três. Eles vivem altas aventuras, aventuras fantásticas. Ah, eu sempre gostei de quadrinhos, desde pequeno. Entrei na faculdade, conheci outras técnicas, como a pintura, a escultura. A pintura é uma coisa que eu adoro. E nessa última exposição eu pude unir as duas coisas, tanto a pintura, que eu sempre gostei, e as histórias em quadrinhos. Tanto a Sara quanto o Douglas postam seus trabalhos em blogs e acreditam que trabalhar com a internet tem muitas vantagens. Olha, eu gosto muito da internet e do trabalho com a mídia digital porque é mais fácil de distribuir. O custo para um quadrinista independente é bem menor, né? É o custo só de ter internet em casa, um computador. A gente tem a reação do público mais presente, né? Diferente de uma mídia impressa, né? A gente imprime uma revista ou publica no jornal. Aí até a pessoa dar o retorno, você não tem essa noção. Mas no blog é fantástico. Eu sei quantas pessoas entraram, número de page views. Aqui no Instituto de Artes e Design da UFJF, existe um núcleo de quadrinhos, onde se reúnem os alunos que se dedicam a essa arte. O Tiago é professor, roteirista e coordenador desse grupo, que se chama Núcleo de Pesquisa em Arte Sequencial. E reúne hoje 26 integrantes. Um ano depois da criação do núcleo, a gente tem recebido cada vez mais procura, não só dos alunos do curso de artes, como também de comunicação, de letras. Quer dizer, até gente de fora da universidade já procurou a gente. A gente discute o roteiro, a gente discute os traços, a gente tenta dar dicas. Por exemplo, esse semestre, o professor Luiz Dourado, a cada 15 dias, ele dava uma palestra sobre grandes nomes, nomes influentes, histórias em quadrinhos, para ampliar o repertório visual, inclusive, desses alunos. Na verdade, a gente está planejando que em março, seja lançado, março de 2012, o primeiro número de uma revista com o trabalho dos integrantes. Seja na internet ou no papel, o que importa para muitos artistas de quadrinhos é poder contar uma história. Eu gosto da possibilidade de contar histórias, de criar do zero, na verdade, o personagem. Porque no traço, não importa, na verdade, a física, você cria o mundo do jeito que você quiser. Eu acho isso interessante, para se contar uma história para as outras pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.